Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um vídeo informando É um vídeo pra gente trocar um papo É aquele vídeozinho assim da gente conversar aí E vamos tentar tirar todas as dúvidas que infelizmente aí Colocaram na cabeça de vocês Enfim, informações aí que eu digo que nem é maldade De um canal que acaba trazendo algum conteúdo Referente ao que eu vou falar aqui Enfim, eu não acredito que seja maldade Mas sim, eu acredito ali que faltou informação Faltou testar, faltou buscar, estudar Pra trazer um conteúdo realmente ali Que precisava trazer, enfim Então assim galera, vamos lá Eu vou tentar, né Eu vou ter que trazer Porque eu tô sendo muito repetidamente ali Bombardeado com comentário Hermano, e as máscaras, irmano? Irmano, cadê as máscaras? Irmano, o modo diretor não funciona Irmano, deu hotfix naquilo Então galera, o que que eu quero conversar Sobre duas situações com vocês Tá bom? A primeira delas é o assunto mais polêmico Mais pedido aí, né Que é as máscaras que faz Obter trajes moda Que são exatamente essas três aqui Tá bom? Qual é, irmano? É essa máscara vermelha que vocês estão vendo aí A do meio do abominável homem das neves Ali o pessoal chama de pé grande, enfim E a Krampus Ali só tem uma cor Mas a Krampus Que é esse bichão de língua pra fora roxo aí O chifre São quatro cores, tá bom? Então eu tô falando de todas Vamos supor ali Não tenho as outras três cores Mas vamos supor que são seis máscaras ali O que que essas máscaras é tão assim, irmano? Que eu não entendo Tô chegando agora no GTA Tô de paraquedas, tá? O que que acontece? Pra quem já sabe, sabe que isso aqui Meu Deus do céu Isso aqui é A melhor coisa que saiu no GTA Foi essas máscaras aqui Porque você cria trajes modded Com coldre Nossa, galera Com um monte de item insano Meia na canela É muita coisa boa Coletes coloridos Meu, galera É incrível O que essas máscaras faz Pra você obter um traje modded Tá bom? Enfim Essas máscaras aqui, galera É algo que Saiu um tempão Tinha um método aí De trocar de gênero Que fazia Obter essas máscaras Tá bom? No seu personagem Tanto feminino como masculino E assim você criava trajes De um personagem para o outro E era trajes insano Eu tenho uma playlist no canal E quem quiser conferir Dá uma olhada lá na playlist no canal Mais de 50 vídeos Só de traje Tá bom, galera? Foi um grande sucesso É até hoje Os vídeos bomba até hoje Com tanto traje bacana Que a equipe de criação Ali o Scott O Sam O André Com a galera Sempre que ajudou a gente aí A trazer Só traje top Tá bom, galera? Traje de Juggernaut É muito traje bacana Colete O lixeiro Então isso aqui Fazia muita coisa bacana Coldre da polícia Coldre do paramédico Enfim Então essas máscaras aqui A galera tinha uma esperança Você aí Eu sei que você tá assistindo Doido Chegou aqui pra ver a informação Doido pra saber Se realmente vai sair Agora no Natal Essas máscaras ou não Porque assim, galera Tinha duas formas De obter essa máscara Fazendo a troca de gênero Fazendo comprando os itens Que liberava essa máscara Ou a esperança Era de sair no Natal Ou seja, galera Pra quem não percebeu O Natal do ano passado Essas máscaras não saiu também Certo? Enfim Essas máscaras saiu numa época aí Que teve um filme Nos Estados Unidos Que era uma parada assim Que foi tipo uma dedicação Uma dedicatória ali Do GTA Né? E colocou É, introduziu Essas máscaras Referente ao filme ali Enfim O que que acontece? Galera Não saiu E não vai sair Essas máscaras aqui Tá? Na época do Natal Eu vim com a conta Recém criada aqui Ela não tem nada Enfim Ah, mas irmão Eu vi que Fulano trouxe no canal E mostrou que ia vir Ou que tem Não, vamos lá Se você já tiver ela na conta Você vai vir aqui Mesmo que não é época de Natal Você vai vir aqui Em máscaras festivas E vai ter As máscaras do Krampus Da meia vermelha, né? Vai ter essas máscaras aí Que eu tô mostrando pra vocês Lógico que vai ter Não importa se é época de Natal ou não Mas Na época de Natal aqui, galera Se a Rockstar não introduziu Essas máscaras quinta-feira Já era Não vai vir Esquece Ok? Não vai vir Infelizmente Não vai vir Então, galera Não adianta Eu sei que Pô, irmão Caramba Eu queria tanto também Eu queria muito Eu tenho várias contas Que eu queria essas máscaras Tá ligado? Mas não veio Não veio A Rockstar não colocou Porque elas não são máscaras de Natal Elas são edição De um filme Que eles trouxeram Um tempão atrás aí E tal Uma dedicatória Enfim Uma parada Que era ali Naquele momento ali Quem pegou, pegou Quem não pegou Não vai pegar mais Pode ser que apareça Pode ser que apareça Pode ser que eu tô falando aqui Amanhã vai e libera Tá ligado? A Rockstar é imprevisível Tá certo? Enfim Então, as máscaras, galera Moda Que são essas belezuras aqui Que eu tô mostrando aqui embaixo Essas três Não vai vir Ok? Não vai vir Não liberou quinta-feira E Muito que provavelmente Quantos por cento, irmão? Que não vai vir 95% Que as máscaras Não vai ser liberada Tá bom? Se era pra ser liberada Já era pra estar aí Ok? Beleza? Então tá Galera, modo diretor O que é modo diretor, irmão? Tô de touca Ó Galera, modo diretor É um esquema Que a gente faz trajes Né? Pra quem não sabe Com essas máscaras Com essas máscaras aqui Tá vendo Essas máscaras aqui, galera? Tá vendo? Então Essas máscaras São exatamente as mesmas Que liberou aqui Na época de Natal Na loja de máscara Tá bom? Então, galera É o seguinte Se você ver Realmente Todas tá aqui Todas as máscaras Que a gente precisa escolher O traje mod Estão liberadas Na sessão Ou seja Não vai vir Os trajes do modo diretor Ai, mano Mas eu vi Que o canal Trance ali Que vem Duas Três Gente Vamos trocar Um real papo De verdade Se já é difícil Você achar No modo diretor Não é difícil É demorado Você achar No modo diretor Olha a quantidade De máscara Que eu tô mostrando Aqui pra vocês É isso aqui Tô mostrando Isso aqui Essas máscaras Aqui Tá vendo? Tá piscando aqui Se já é difícil Você achar Essa quantidade De máscaras É assim É demorado De você achar Essa quantidade Porque assim Você pode achar Qualquer traje Com essa máscara aqui Se o traje for bom Ele vai vir pra sessão E você vai ter O seu traje mod Mas é o seguinte Imagine você Só ter duas opções Ou uma Pra você Subir no modo diretor Pra descer Então imagine Vá Ai, mano Sai o biscoito E o frango queimado Ali Tá O biscoito Que é um biscoitinho Esquisitinho aqui Que é o primeiro ali É o que o pessoal Tá falando Aqui É esse aqui Tá Esses dois aqui Sei lá Um desses aqui Sei lá Um desses quatro merda Aqui Tá Então tá Então imagine que você Só tem duas opções Esse biscoito aqui E o frango queimado Mano Já é difícil Já é demorado Você achar Toda essa quantidade De máscara Imagina você Ficar só procurando Dois Ai, mano Mas eu gosto Do modo diretor Então eu vou subir E vou pegar Então você sobe E pega O que que eu vou falar Galera Esquece modo diretor Agora Espera sair a época Natalina Os trajes Os trajes não tá vindo Eles chegando Não vai aparecer na sessão Você vai perder muito tempo Sendo que você pode fazer outra coisa Vai curtir a neve Vai jogar Vai duplicar Vai fazer outras paradas Entendeu? No GTA Vai curtir o golpe O golpe tá da hora demais Com três tiros de golpe Então enfim Vai fazer outra coisa Entendeu? Não compensa Fazer modo diretor Agora em época de Natal Enquanto essas máscaras Tiver aqui na sessão Não compensa Ai, mano Mas e se eu não comprar elas Vai dar pra fazer o modo diretor? Não Não adianta Mesmo que você compre ela Ou não O traje ainda não vai vir Ok? Vai vir aí, galera Uma ou duas máscaras Eu não sei Eu nem subi pro modo diretor Eu nem quero saber também Eu só tô ouvindo Especulações de canais Aí falando que vai vir Que dá pra trazer Com tal máscara Com isso Que aquilo Tudo bem Eu sei que pode ser Que venha assim Tô ligado que pode ser Que venha Mas não compensa Você subir pro modo diretor Pra procurar Duas ou três máscaras Só pra trazer o traje Não compensa Faça outra coisa Espere a época do Natal Aqui da DLC do Natal sair Quando essas máscaras Saírem daqui da loja Né? De máscara aqui Dentro do GTA Online O modo diretor Vai voltar ao normal Tá certo? Enquanto tiver Essa atualização de Natal E essas máscaras Tiver aqui Não O modo diretor Não vai ficar da hora Então não compensa Ok galera? Então É isso que eu queria Falar pra vocês Infelizmente As máscaras moded Aí crampos Minha vermelha E tudo mais Não vai vir Tá bom? E o modo diretor E o modo diretor Não tá da hora Pra fazer ainda Devido ter as máscaras Na sessão Independente de você Comprar ou não O traje Acaba não vindo Ok? Então é o que eu falei Né? Deixo aí claro Que não compensa Trazer Subir pro modo diretor Porque é já Um método demorado Pra ficar procurando Uma ou duas máscaras Aí pra trazer o traje Ok? Então Espero que essa informação Aí Deixe claro De verdade Definitivamente Tá? Aí Que as máscaras Não vai vir Que o modo diretor Só vai estabilizar Quando a atualização De Natal E as máscaras De Natal Sair do online Beleza? Espero que vocês tenham Curtido a informação Deixando aquele like Monstrão Seja muito bem-vindo Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo